O que vai dar algum? Já não vejo Aqui está a equilíbrio. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A gente vai pegar o do... O que tá aqui nessa? A gente vai pegar o do... A gente vai pegar o do... A gente vai pegar... A gente vai pegar... A gente vai pegar o do... Stačí, dále jezdí. Proto. Daj pozorně si než sluníku. Sóahlह ICHEMO Bi automát禮 ICHEMO ICHEMO ICHEME ICHEMO ICHEMO E aí o que você está indo para o bairro? o que você está indo para o bairro? o bairro o bairro eu estou em cima, o bairro não, não é 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 é arrumando O que é isso? A CIDADE NO BRASIL o o o a a a a a Aby, abysmal, a vina tí kamínky de kusávão. A me deixou, assim, da minha mãe. Porque eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 ORFIL TROBIŚ KAUTOCHEO PIKU O PIKU ZAPALIĆ PUBABABABA TO BABADIŁ BO I DBA PO CO NIE CWYTA поэтому KROŻ W KROŻ WKOTAM CIDAM Vamos lá! Não vou pular! Não vou frio. Vou gambiar e aqui fora! Acho que minha disappears! O que? Não tem o que? Como que tem doce pipo? Tem pano, tem pano, tem pano. Tem pano. Tá, eu vou abrir aqui. E aí, eu vou abrir aqui. E aí, eu vou abrir aqui. Tem pano, tem pano, tem pano. Já me vou abrir aqui. E aí, eu vou abrir aqui. E aqui, eu vou abrir aqui. Agora é aqui. E aqui eu vou abrir aqui. Aqui eu vou abrir aqui. A gente vai pegar tudo. A gente vai pegar tudo. O que é isso? Agora eu vou pegar o písco. Eu vou pegar o písco. Eu vou pegar o písco. Não é tão difícil. É só que é tão difícil. Mas podemos apenas apósito. Vamos lá para o písco. Não, não apósito. Vamos lá para o písco. Vamos lá para o písco. Ou tudo vai ser em trávão. Você pode pegar o písco? Sim. Tchau. Mocí. Víš, lá. Tom é puha numa hoada. Tem tít legal. Tem que títalhão. Tem que títalhão. Tem que títalhão. Ele pule um pouco. Eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá. Isso não dá? Não, não dá. Por que? Isso é assim. Isso é assim. aonde? 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 Deu, não quer. Não quer. Pai na minha boca. Não quer. Para. Obrigado.